A Gabirósca rapaz, quem gosta gosta, quem não gosta vira as costas Biel Bandes, ou moral de Uba Itaba Se tu quer bumbum na nuca, tu vai ter que se esforçar Se tu quer bumbum na nuca, tu vai ter que se esforçar Vou fazer assim de bola Esmaga, 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 esmaga sem parar Esmaga, 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 esmaga sem parar Olha que esmaga, 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 esmaga sem parar Se tu quer bumbum na nuca Tu vai ter que se esforçar Se tu quer bumbum na nuca Tu vai ter que se esforçar Vamos fazer assim, ó Esmaga, esmaga Esmaga, esmaga, esmaga Esmaga, esmaga Esmaga sem parar Esmaga, esmaga, esmaga Esmaga, esmaga, esmaga Esmaga sem parar Olha que esmaga Esmaga, esmaga, esmaga Esmaga, esmaga, esmaga Esmaga sem parar Esmaga, esmaga, esmaga Esmaga, esmaga, esmaga Esmaga sem parar, rapaz Quem gosta gosta, quem não gosta mais o que? Tais Produções e Eventos, rapaz APL Produções e Eventos Alucar